E aí galera, aqui é o Mario Bigode, trazendo mais um vídeo de PVZ Garden of War 2, vocês estão vendo aqui que está tela dividida né, eu vou fazer um teste aqui com a tela dividida com relação ao desafio da comunidade, para você que não sabe, o desafio da comunidade dessa semana é muito especial, ela é a maneira totalmente gratuita de você obter um novo personagem, a carnívora do crepúsculo, como vocês estão vendo ali na recompensa de 6 milhões de derrubadas de jogadores, que diz aqui que é no multiplayer tá, eu fiz 424, o requisito mínimo para você resgatar esses prêmios da comunidade é de 400 derrubadas, Ou seja, é um valor alto, principalmente para quem está iniciando no jogo, não é fácil a pessoa que ainda está pegando as manhas fazer 400 derrubadas, jogadores casuais, mas que tem noção do jogo, eu acredito que consigam com facilidade, Eu mesmo consegui ali, num dia só, num primeiro dia, investi ali algumas horas jogando no portal da prefeitura, no novo mapa, e eu consegui esses 4, na verdade foi em 2 dias né, mas eu joguei um pouquinho na quinta-feira e ontem na sexta-feira, eu consegui alcançar esse número tá, Vocês estão vendo que eu estou com 424, vamos ver se aqui no gravar de batalha, se eu derrubar em tela dividida, o meu segundo jogador aqui, se vai contar como 425 Vamos lá, eu chuto que não, mas vamos ver Prontou galera, então você que está aí, iniciando no jogo, está com receio de não conseguir, está tentando e está vendo que vai demorar muito, Eu acho que você pode apelar para este método de pegar um segundo controle e entrar aqui no jogo, sair da tela dividida para mostrar para vocês onde que fica esse item, caso você não saiba, é aqui ó, tela dividida, essa televisão dupla, Aí você vem aqui, você aperta o botão ali para entrar com um segundo jogador, você precisa de um outro controle, funcionando para Playstation 4 e Xbox, jogadores de PC não tem essa opção até onde eu sei, tá, não dá para jogar com tela dividida no PC, mas você pode convidar amigos, né, para jogar, então você convidando amigos ali ó, pelo globo terrestre aqui ó, Você põe para amigos, para convidados, convida para o cara entrar dentro do seu jogo, vem aqui, entra num jogo privado ou mesmo dentro do gramado de batalha, vocês podem ficar se matando, tá, aí um dos jogadores do time, caso você jogue com mais de dois jogadores, pode ficar revivendo e o terceiro vai matando até conseguir as 400 derrubadas, então vamos lá, vamos desbloquear finalmente, A minha carnívora, mas não sei se vocês repararam, os prêmios estão interessantes ó, não é apenas ela que vai vir né, no pacote amarelo a gente vai ter um pacote referente ao pacote de 35 mil, No pacote azul um item lendário e no pacote vermelho a carnívora do crepúsculo, então vamos lá, opa, vamos abrir os baús aqui Lembrando galera, tá rolando o portal da prefeitura também ó, é simultâneo, dois eventos simultâneos, você vai jogar ali, tá rolando um novo mapa e você vai ganhar estrelas arco-íris, que você vai poder desbloquear esses baús aqui ó, vou até abrir já esse azul aqui, Cadê o inimigo pra matar? Tá rolando um bug que quando você joga de zumbi, as estrelas as vezes não estão contando, mas a PopCab já tá sabendo desse problema e ela vai tá tentando resolver tá, espero que eles resolvam pelo menos até o final aí do portal pra gente poder aproveitar Ah, esse aqui ó, o portal tá faltando, vai sair daqui esse portal na segunda-feira ou no domingo, deixa eu ver, fazendo as contas, acho que na segunda-feira já não vai tá aqui, então aproveita até domingo pra você jogar ali, mas o tempo pra desbloquear a carnívora é um pouquinho maior Ó, faltam quatro dias ainda, então vai até acho que quinta-feira, se eu não me engano, bom, eu fiz um vídeo mostrando as datas pra vocês, tá, então vamos lá, vamos abrir os pacotes, pacotes, presentes né, bigode, aqui, vamos lá pro final Esse aqui ó, peguei agora, são esses três aqui ó, então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, só vou abrir esse que é um item lendário, eu acho que eu vou ganhar moedas, eu acho que eu tenho todos os chapéus lendários, eu acredito que sim E depois um pacote vermelho da comunidade, então vamos lá, vamos ver primeiro esse daqui Falei? 100 mil moedas, já tenho tudo quanto é lendário do jogo E, vamos lá, finalmente ela, a carnívora do crepúsculo Vocês podem ver que ela é um personagem especial e não lendário, mas aqui no pacote ela vem como raridade lendária, tá E aqui vem a habilidade que é única dela, só ela pode utilizar Então tá aqui ó, raridade especial, bonita pra caramba, é uma carnívora unicórnio com outra pintura, né, outra textura, né, com outra coloração na verdade E com aquela habilidade diferente Eu fiz um vídeo comparando as duas carnívoras, a carnívora unicórnio e essa carnívora do crepúsculo Eu sempre tento retomar os assuntos assim, galera, carnívora unicórnio já era, ninguém consegue mais, tá Não é possível desbloqueá-la Essa aqui é uma oportunidade de você ter uma carnívora parecida com a carnívora unicórnio Ela é só parecida, ela tem diferenças bem gritantes ao não ver, ou seja, ela é sim um personagem novo As outras maneiras de você desbloquear a carnívora vai ser o seguinte Vocês viram aqui o prazo, né, faltam 4 dias e algumas horas pra terminar o prazo pra você resgatar Você fazer as 400 derrubadas e resgatar esses prêmios Se você perder isso, cara, depois desses 4 dias, só pagando, tá Só pagando Vai ter um pacote na loja do Xbox e na loja do Playstation Onde você vai comprar o pacote e vai vir essa carnívora Então, eles estão dando uma semana inteira pra você fazer isso daqui Não precisa de ter online, você não precisa ter acesso a multiplayer Eu mostrei pra vocês que no gramado de batalha dá pra fazer Então, meio que não tem desculpa se você perder isso daqui, tá Existem maneiras de você conseguir O problema vai ser o seguinte Se você não tiver um segundo controle Pegar um controle emprestado com alguém pra fazer um segundo controle Aí vai ser difícil Eu tô pensando aqui alguma maneira se você desbloquear Sem ser com tela dividida e sem ter acesso online ao multiplayer, né Porque no Xbox e no Playstation a gente tem que pagar pra jogar online Pagar pra jogar o portal multiplayer, os modos aqui da prefeitura também A gente precisa pra casa No PC não é necessário pagar Mas infelizmente no consoles sim A terceira maneira é uma maneira que muita gente aí já percebeu Se você já tem a carnívora unicórnio Aquela carnívora unicórnio Que eu falei que não dá pra mais desbloquear ela Quem tem, tem Quem não tem, não tem mais Ela veio grátis Ela já apareceu lá Na caixinha do correio, tá Então não tem segredo Então essas três maneiras Ou você desbloqueia no desafio da comunidade Ou você paga Ou você já recebeu por ter a carnívora unicórnio Ah, mas tem um detalhe Uma coisa que eu tava esquecendo de falar já Pra você que já tem a unicarnívora Pra você desbloquear essa carnívora gratuitamente Como eu falei Você precisa entrar dentro do jogo E visitar a caixa do correio Até o dia 28 de fevereiro Até o final do mês Passou disso Também só comprando o pacote na loja E aí eu não sei quanto vai custar esse pacote aí Então não vacila Então é isso aí galera Espero que vocês tenham entendido Se você entendeu Gostou do vídeo Foi explicativo Deixa o seu like aí Pra ajudar aqui no canal E repasse esse vídeo A seus amigos que não conhecem essas informações Ou estão perdendo tempo aí Achando que não dá pra desbloquear Ou nem estão sabendo Que existe esse novo personagem Que pode fazer isso Bom Acessem o vídeo aí Que está aparecendo no e-card Que vocês vão ver O comparativo entre ela E a unicarnívora Ficou bem bacana Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui Um grande abraço do bigode